Quem aqui gosta de jogar futebol? Ok, tem uma galera aí. Quem gosta de correr? Tá, quem gosta de fazer academia? Tá, tem uma galera aí. Quem faz crossfit, eu não vou perguntar porque não precisa, né? A pessoa que faz crossfit, ela vai me dizer. Se tiver alguém aqui que faz, eu vou ficar sabendo. Você pergunta pra pessoa que faz crossfit, ah, é o carnaval, você vai pra onde? Ah, até o final do mês eu tenho crossfit. Aí depois eu tô pensando em ir pra... Não faça isso, não faça isso. Não precisa ficar falando disso o tempo inteiro. Pra mim, a pior época do ano. Pra mim, a pior época do ano disparado é essa época entre o final do campeonato brasileiro até voltar a ter futebol, sabe? Porque os programas esportivos, eles ficam igual a rede de TV. Tem nada pra falar? Tem nada. Aí eles começam a inventar notícia. Eles começam a especular umas coisas que ninguém tá especulando. O Cristiano Ronaldo tem vaga no Flamengo? Cê é idiota! Se ele quiser, ele compra o Flamengo. Ele junta dois meses de salário, ele compra o Flamengo. Para com isso. Cabeça de pobre é foda, né? Precisa juntar. A gente acha que todo mundo é igual a gente. Precisa juntar dinheiro. O Cristiano Ronaldo compra o que quiser. Precisa juntar dinheiro pra isso. Mas aí, o pior é que eles perguntam, eles dizem, ah, o Cristiano Ronaldo tem vaga no Flamengo? E aí, eles têm a audácia de ficar debatendo. E viram um cara e falam, ah, eu acho que nessa fase do Everton Ribeiro, ele tem chance. Apesar de que o estilo de jogo do Everton Ribeiro é mais adequado ao esquema do Flamengo. O esquema do Flamengo é perder, por acaso? E só assim que eu vou fazer sentido. Aí você liga no jogo aberto na banda e tá o Neto perguntando, se o Messi vier pro Corinthians, ele pega a vaga do Jadson? Pega não, Neto? Pega não? Se o Messi vier pro Corinthians, Neto, ele pega a vaga de filho da mãe do Jadson, se ele quiser. Ele vira o filho oficial dela, ele vira o reserva da mãe dele. Tem umas perguntas muito idiotas. Outra coisa que eu fico com muita raiva desse jornalismo esportivo é quando eles começam a forçar a barra pra inventar uma estatística muito importante. Sabe, quando esse jogo tá lá, o jogo tá começando, aí o repórter de campo fala e vai dizer, Galvão, que o Bahia tá sem perder pro Corinthians? Nunca perdeu. As quintas-feiras, no Pacaembu, véspera de feriado, com o lateral direito chamado Adalberto. Assim fica muito fácil, não fica, não? Se for assim, o Boa Esporte nunca perdeu pro Real Madrid. O América tem muito mais título mineiro do que o Santos do Pelé, quem que foi melhor? O América, com certeza. Aí, às vezes, eu tenho a sensação de que eles falam a estatística exagerada e eles mesmos ficam com vergonha. Aí eles dizem a verdade. O cara vira e fala, é, porque o Grêmio tá sem perder pro Bahia há 20 anos. A última vez que eles se enfrentaram foi em 99. Sabe, ele solta assim, meio correndo, só pra não dizer que não falou. Mas eu fico muito puto com essa época do ano, que é entre acabar o Campeonato Brasileiro até voltar a ter futebol, que é quando começa o próximo Campeonato Brasileiro, né? Porque estadual não conta, estadual é uma merda. Campeonato estadual é muito ruim. É muito ruim, porque você liga a televisão, você vê lá pela legenda, você nem sabe quem tá jogando. Você olha lá, é CR? Quem é a CR? Tá de verde. Esporte, clube... ruim? Que pelo nível do jogo poderia ser. Você vê que pelo nível do jogo até que podia ser. Mas na verdade, mesmo quando você reconhece, é uma bosta, né? Quem quer ver Tom Benz e Cruzeiro? Ninguém quer assistir isso. Porque o jogo já ia ser ruim. Aí o Cruzeiro vai lá e ainda manda o time reserva. Eu fico com a sensação de que eles querem que a gente não assista. Eu acho que eles fazem de propósito. Eu fico com a sensação de que eles... Ah, não, tem que transmitir porque tá no contrato, mas vai dar uma vergonha. Não vamos querer que ninguém veja, não? Porque eu acho que é melhor pra gente. Eu acho que a gente tinha que urgentemente arrumar alguma coisa pra deixar o Campeonato Estadual mais legal. Sei lá, só vale gol de letra. Ou então o goleiro não pode pegar com a mão. Já ia ficar legal. Bateu na trave, zera. Aí ia ficar emocionante. Aí ia ficar legal. Deu 30 minutos no segundo tempo. Solta um cachorro no campo. Não para o jogo, não. Deixa rolar. O cachorro vai fazer parte aí agora. Aí o Campeonato Estadual ia ficar legal. Aí ia fazer sentido. Aí ia ser uma coisa boa de assistir. Esse programa esportivo do Teus Coisas. E o pessoal. As pessoas são muito fanáticas com o futebol. Eu acho muito curioso isso. Tanto que o pessoal é fanático com o futebol. Porque eu acho muito curioso algumas coisas. Tipo, essa galera que tem camisa da sorte. O povo tem uma camisa da sorte, uma cueca da sorte, que ele usa toda vez que o time dele tem um jogo importante. Eu acho isso muito absurdo. Porque se eu tivesse a camisa da sorte, eu nunca que eu ia gastar ela para assistir jogo de futebol. Eu ia gastar para ver o sorteio da mega da virada. Eu ia gastar quando eu fosse no médico pegar o resultado de um exame, uma DST, alguma coisa assim. Aí eu ia botar a cueca da sorte. Aí é o momento que vale a pena usar. É igual aquele povo que vai discutir com os outros na internet. Aí o cara está discutindo com o cara de outro estado, não sei o quê. Aí ele vai e fala, igual um amigo meu falou outro dia, Ah, você já foi campeão da Libertadores por um acaso? Eu falei, não. Nem você. Não joga porra nenhuma. Não faz gol na nossa pelada. Vai me falar que foi campeão da Libertadores. Ah, eu sou tricampeão brasileiro. É sério? Achei que você era o Uber. Jurava? Eu estou muito enganado. Gente. Não. Amigo meu, eu entrei campeão brasileiro. E eu não sabia. Eu estou de cara com isso. Porque a pessoa que está no estádio, eu consigo entender a pessoa que está no estádio, ela comemorar e se sentir parte daquilo ali. Porque aí a pessoa gritou, você foi lá, gritou, não sei o quê. Aí de repente o jogador se animou mais porque vocês estavam gritando. Aí ele jogou melhor, o time acabou ganhando. Beleza. Mas o cara que está em casa? Você fez porra nenhuma. O que você fez? Aí eu fiz uma carne top. O que isso ajuda seu time? Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Mas eu consigo entender o pessoal gostar tanto de futebol. Porque o futebol é realmente muito mais legal que os outros esportes. Isso aí a gente sabe. O futebol é muito mais legal. Eu tenho até a teoria de por que o futebol é tão mais legal que os outros. É porque um gol vale muita coisa. Nos outros esportes, um ponto vale porra nenhuma. Você vai assistir basquete, termina 98 a 86. Eu não sei nem se foi equilibrado. Termina o jogo, eu tenho que pensar. Peraí, quantos porcento a menos quanto o time fez pra eu saber se foi emocionante ou não? Eu tenho que fazer conta pra saber se o jogo foi bom. Como é que eu vou assistir um esporte desse? Não tem graça nenhuma. O basquete, que inclusive, você faz um ponto, vale dois. Mas pode valer três também. Ah, é porque três é de mais longe. Mas então se eu jogar do meio da quadra, vale quinze? Não, não. Vale três também. Mas se o jogador pisar na linha, não, aí volta pra valer dois. Você tá me dizendo que isso aqui de distância vale um ponto a mais. Mas se eu jogar da arquibancada de lá, vai valer a mesma coisa? Tem algum erro nesse esquema aí? Não, eu falo inclusive de basquete, porque quando eu era mais novo eu jogava basquete. Eu sei que não parece pela minha altura, mas eu falei que eu jogava, não que eu era bom. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas eu jogava na época de colégio, e às vezes a gente ia jogar campeonato contra outro colégio, alguma coisa assim. E era muito curioso, porque assim, rolando o jogo e tal, não sei o que, e colégio, coisa fodida, não tinha placar. Nem placar eletrônico, às vezes não tinha nem placar de ficar virando. Era só o juiz anotando na súmula. Eu juro pra vocês, na maioria das vezes, terminava o jogo, eu não sabia se a gente tinha ganhado ou perdido. Eu esperava alguém reagir pra saber se era pra comemorar ou não. Eu olhava pro pessoal, se o povo de lá tá triste, eu tô feliz. Se o povo de lá tá feliz, eu tô triste. É igual tênis. Ah, tênis, tênis é esporte de gente culta, de rico, é de gente estudada. Aí um ponto vale 15, dois valem 30, três valem 40. Quem é que tá fazendo essa conta aí? O cara que criou o tênis fazia supletivo, por acaso? Não, tem umas coisas que tão muito erradas.